Fala aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nordeste em Foco, sextou com clima de São João e nada melhor pra gente ir nesse clima de São João do que falar sobre futebol nordestino. Afinal, nesse final de semana tem muita bola rolando, teve muito jogo ao longo dessa semana, muita coisa boa pra gente conversar, pra gente debater e teve o sorteio da Copa do Brasil. Eu acabei esquecendo de falar no vídeo da segunda-feira que ia rolar o sorteio, mas terça-feira teve o sorteio da Copa do Brasil e vamos falar sobre todos esses duelos. Antes de falar, eu quero convidar você que está assistindo aí a se inscrever aqui no nosso canal pra gente crescer cada vez mais aqui no ambiente do Nordeste pra elevar cada vez mais o nosso futebol. Pra você deixar o joinha que aí o nosso vídeo fica em alta no YouTube e você ajuda a gente naturalmente. E também, pessoal, eu quero convidar você que é torcedor de qualquer time do Nordeste a participar do nosso grupo de WhatsApp, o Grupo Espaço da Bola. Tem uma galera super legal lá, a galera conversa muito sobre futebol, todos os times, a gente está sempre debatendo lá, principalmente sobre o futebol nordestino, sempre repercuto lá nossas novidades. Certo? Então, quem quiser participar, o link está na descrição daqui do vídeo e eu vou deixar nos comentários também, tá? Então acessa lá e participa com a gente também, podendo debater sobre o nosso conteúdo lá. Galera, vamos começar falando do sorteio da Copa do Brasil que aconteceu na terça-feira. E, como eu tinha esquecido na segunda, né? Hoje é sexta-feira, o sorteio foi na terça, muita gente já sabe quais são os confrontos, né? Só que, na própria terça-feira, o que foi que eu fiz? Lá no Instagram da gente, no arroba Espaço da Bola, eu publiquei alguns resumos como esse daqui, vai ter Bahia e Atlético Mineiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu publiquei aqui e com um certo textozinho aqui sobre o jogo, certo? Falando um pouco da minha opinião, da minha expectativa do duelo, do confronto e coloquei até, arrisquei umas possibilidades, umas probabilidades, né? De passar. Quem tinha mais percentual de chance de passar de fase, né? Então, vocês acompanham lá no nosso Instagram, arroba Espaço da Bola, que a gente tá trazendo conteúdo sempre lá pra vocês, tá? Divulgando o nosso YouTube aqui, dando outras opiniões. Então, acompanha lá a gente pra fazer a gente cada vez mais forte, certo? Então, já falei aqui que tem Bahia e Atlético Mineiro. Outro confronto é Fortaleza e CRB, né? Duelo Nordestino. E aí, galera, eu não vou nem falar sobre esses confrontos porque eu vou deixar pra vocês aí, né? Pra vocês acompanharem lá no nosso Instagram, porque tem todos os detalhes que eu falei aqui, tá? Quando chegar mais perto das datas dos confrontos, aí a gente fala mais propriamente aqui no canal. Mas se você quiser já um spoiler, tem lá no nosso Instagram, tá? Bahia e Atlético Mineiro, Fortaleza e CRB, Juazeirense e Santos, Flamengo e ABC, pedreira aí pro ABC, cuidado. Vitória e Grêmio. Algo que é bem engraçado, velho, da gente debater, é também que o Vitória eliminou o Internacional, que é o maior rival do Grêmio, e agora vai jogar contra o Grêmio. O... O... Quem foi aqui? Foi o... Eita, bexiga, peraí. O ABC tinha eliminado o Botafogo, acho que foi na segunda fase, né? Teve também essa eliminação aí do ABC eliminando o Botafogo e agora vai jogar contra a equipe do Flamengo. Então, velho, ficou algo curioso assim, né? Tem times eliminando grandes rivais e agora pegando os maiores, os outros rivais dos outros times lá. Ficou até engraçado, isso ficou legal, né? Esses duelos aí. Mas esses são os duelos aí da Copa do Brasil. E agora, vamos falar dos nossos confrontos aí ao longo da semana, certo? Vamos repercutir os jogos que aconteceram durante essa semana. Primeiramente, a gente fala do campeonato brasileiro, que teve jogo na terça-feira pela Série B, né? A gente teve primeiramente o empate entre Brusque e Sampaio Correia. Eu tava acompanhando um pouco desse jogo aqui, né? Só que o jogo foi pela tarde, então eu não tive tanto tempo assim pra acompanhar o jogo. Mas eu acompanhei ali, né? Assim, de relance. O Brusque era um time que era melhor tecnicamente do que o Sampaio. Só que o Sampaio conseguia criar até algumas chances também, né? Chegava no ataque. Mas o jogo acabou 0x0. O Confiança venceu a equipe do Vila Nova por 1x0. E acabou que esse jogo eu não vi, porque era até no mesmo horário de Brusque e Sampaio. Aí eu assisti o Sampaio, né? E não pude acompanhar o Confiança. Então acabou que esse jogo mesmo eu não vi. Mas parabéns ao Confiança pela vitória. No mesmo dia, o Vitória não conseguiu a vitória. Por que eu sempre faço essa piada, hein, velho? Eu reclamo dessas porras e faço toda vez. O Coritiba venceu por 1x0. A equipe do Vitória. E o CRB, como eu tinha falado, se recuperou das duas derrotas seguidas e venceu o Brasil de Pelotas. Como eu tinha falado, jogava em casa, tinha a possibilidade de dar a volta por cima, né? Se recuperar e se reerguer, né? Voltar a ficar lá em cima. E realmente se manteve lá em cima a equipe do CRB. 2x1 jogando em casa contra o Brasil. Quarta-feira a gente teve mais jogo. E aí já envolvendo a Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu a equipe do Fortaleza por 2x0. E eu vi um pouco desse jogo, né? O Flamengo realmente melhor, abriu 2x0. Só que é impressionante como o Fortaleza é uma equipe que se mantém viva no confronto durante o jogo inteiro. Mesmo perdendo por 2x0, o Fortaleza não era um time morto. Até porque no começo do segundo tempo conseguiu fazer aquele primeiro gol que ressuscitou as chances ali do Fortaleza. E apesar do Flamengo ser uma equipe que é muito forte e que imaginasse um domínio maior da equipe do Flamengo, o Fortaleza até que teve as possibilidades ali de lutar por algo mais. Infelizmente não conseguiu, né? Nem conseguiu um pontinho aí. Mas fica esse detalhe aí do Fortaleza que foi uma equipe que duelou, né? Pelo menos. Tentou fazer alguma coisa. Pela Série B a gente teve um empate entre Londrina e Náutico e aí foi um jogo impressionante porque o Londrina, na minha opinião, é uma equipe muito fraca tecnicamente. Eu acompanhei o Londrina contra o CSA e não me impressionei em nada. Eu até imaginava que a equipe do Náutico fosse vencer essa partida fora de casa e manter o 100%. Mas o Náutico acabou não conseguindo furar o bloqueio da equipe do Londrina. Inclusive sofreu mais do que o Londrina. O Náutico tinha mais posse de bola, só que o Londrina chegava mais. Tinha chances para os dois lados, só que as maiores chances eram do Londrina no começo do jogo. No segundo tempo o Náutico conseguiu até transformar um pouco a posse de bola em mais chegadas e foi superior realmente lá no segundo tempo. Na reta final do jogo o Londrina estava satisfeito com o empate, até porque via a superação superioridade do Náutico, só que o Náutico buscava a vitória, não conseguiu, mas acabou o jogo em superioridade. Mesmo assim ao longo do jogo o Londrina surpreendeu na minha opinião e poderia ter até arrancado três pontos aí do Náutico. Poderia ter sido a primeira derrota do Náutico na competição, mas ainda perdeu os 100%. Na quarta-feira ainda teria Botafogo e CSA, só que o jogo foi adiado. Eu já falei aqui sobre o adiamento dessa partida, porque o Engenhão está cedido para a Copa América e o Botafogo pediu o adiamento da partida e a CBF acatou o pedido. Ontem a gente teve duelos pela Série A e alguns duelos até impressionantes. O Ceará venceu o Atlético Mineiro no último lance, numa falha do goleiro Everson. Aí a lei do ex ao contrário. O Everson era... É Everson o nome do goleiro? Eita, bixiga, eu acho que é. Mas é, vamos embora. O goleiro do Atlético Mineiro, que ele jogava no Ceará e acabou que no último lance ele engoliu um peru ali e 2x1 para a equipe do Ceará. O Ceará abriu o placar, levou o empate e acabou conseguindo a vitória lá no último lance do jogo. Não pude acompanhar nenhum jogo de ontem porque eu estava numa reunião lá no centro de treinamento do CSA, certo? Conversando com o presidente, tudo para ter ideia sobre o trabalho da equipe. E acabou que eu não pude acompanhar os jogos ontem, né? E estava ocupado, acabou que eu não pude mesmo, certo? Mas estou passando aqui os resultados. O Corinthians venceu a equipe do esporte e esse jogo aí eu esperava que o esporte vencesse ou conseguisse um empate e tudo, mas o Corinthians em casa fez valer o mando de campo. 2x1 para o Corinthians. Porra, esporte é foda, né? O Bahia venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2x1. O Atlético teve um jogador a menos logo aos 14 minutos de jogo. O Richard foi expulso. E aí o Bahia abriu o placar e levou o empate ainda no primeiro tempo. Jogou o segundo tempo inteiro, quase o jogo inteiro com um a mais, né? E aí aos 70, que é 25 minutos do segundo tempo, fez o gol com o Rossi ali. Fez o 2x1. E a equipe do Atlético Paranaense reclamou demais de arbitragem. Não vi motivos gigantes para reclamação do Atlético em cima da arbitragem. E até perdeu a cabeça completamente no finalzinho da partida. O final do jogo eu pude acompanhar, desse daí do Bahia, tá? Então acompanhei o finalzinho desse jogo aí do Bahia. E o time estava melhor, estava chegando mais contra-ataque. Tinha um jogador a mais, né? E aí até que no final o Marcinho do Atlético Paranaense perdeu a cabeça. E no lance lá, sem bola com o Rossi, estava se levantando os dois. O Marcinho, tome, deu aquela pisada no calcanhar do Rossi, né? Por trás ali. Não foi aquele lance com violência, com força para quebrar o cara, para destruir o tornozelo do cara. Mas foi uma agressão. Foi expulso também o Marcinho e terminou o jogo com 2x1. Aí o Bahia teve um final de jogo bem tranquilo, digamos assim, né? Mas esses foram os jogos que passaram até aqui, certo? E agora vamos falar sobre classificação, tá? Primeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza já se afasta um pouco da liderança. O Fortaleza teve 3 jogos, 3 vitórias. E aí nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Perdeu agora a invencibilidade para a equipe do Flamengo. Mas mesmo assim, está em terceiro colocado com 11 pontos. É uma boa pontuação para esse início de competição. 11 em 18 possíveis. O Bahia tem os mesmos 11 pontos, né? Só que tem uma trajetória um pouco diferente da do Fortaleza. O Bahia começou a Série A vencendo, aí empatou, perdeu, venceu, empatou, venceu. Então o Bahia está um pouco mais, digamos, consistente nesse sentido, sabe? Está mais equilibrado ali, mantendo a média de pontuação. O Fortaleza deu uma arrancada e agora diminuiu um pouco o ritmo. Vamos torcer que o Fortaleza volte a pontuar e pontue bem, né? Na sequência, a gente tem o Ceará em 12º com 8 pontos e o Sport em 15º com 4 pontos. Então, muita bola para rolar ainda, né? E passando só a classificação por enquanto aqui para vocês. Nesse começo muda demais, né, velho? A classificação. Se já muda ao longo do ano todinho, imagina nesse começo. Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico segue em primeiro, apesar de ter perdido 100%. 16 pontos em 6 jogos. É incrível ainda esse início do Náutico, apesar de ter perdido o 100%. Mas vem forte aí a equipe do Náutico ainda. Em sexto colocado a equipe do CRB que voltou a vencer e está com 10 pontos. Está coladinho no G4, viu? Olha, o CRB com 10. Acima do CRB tem o Brusque com 10. O Coritiba com 10, já dentro do G4. O Operário com 11 e o Goiás com 11. Então, está bem na tabela aí a equipe do CRB, apesar de a frente dele, Coritiba e Brusque ainda terem um jogo a menos. Certo? Abaixo do CRB que vem em sexto, o Sampaio Corrêa está em oitavo com 9 pontos. O Confiança vem em 12º com 7. O Vitória em 13º com 6, perdão. E o CSA em 15º com 5. Só que o CSA tem um jogo para fazer ainda, vai jogar contra o Botafogo. Não entrou em campo nesse meio de semana. Passando pela classificação da Série C, que a gente não falou de jogos, mas tiveram 4 rodadas até agora. A gente tem o Autos em 1º, no Grupo A, com 7 pontos. Volta Redonda 7, Ferroviário 7, Manaus 6, Tombense 6. Aqui é a posição, não sou burro de dizer que aqui é 6. Quarto colocado, Manaus com 6 pontos. Tombense em 5º com 6, tá? Aí o Botafogo da Paraíba com 5. Floresta com 5. Paysandu 5. E aí lá embaixo, Santa Cruz com 2. E Jacuipense com 2 pontos. Certo? Então, triste a situação aí dos dois nordestinos, que eu acho que Santa Cruz e Jacuipense vão ter um futuro bem preocupante aí na Série C. Acorda, velho. Abra o olho logo quanto é tempo, pô. Na moral. Então, vamos para os próximos jogos. Já temos quase 14 minutos aqui de vídeo. Mas vamos lá para os próximos jogos. Já começando com os jogos de hoje pela Série B. A gente tem as 4h30, Havaí e CRB, certo? É o único jogo aí envolvendo... Não, perdão. Tem Operário e Confiança às 7 horas também. Quais são os meus palpites? Havaí e CRB? Bicho, o Havaí é uma equipe que vem mal na tabela. Está na zona de rebaixamento. 5 jogos, 4 pontos apenas. Só que jogando em casa, é uma equipe chata. E aí a gente pode imaginar, sei lá, talvez um empate. Só que superioridade técnica, na minha opinião, tem o CRB. Mas eu acho que jogando em casa, o Havaí é uma equipe chata, velho. E Operário contra Confiança? Como eu falei, o Operário é uma equipe muito forte. O Operário vem em terceiro colocado, 11 pontos. O Confiança, para mim, não passa muita segurança também. Então eu acho que o Operário, nesse jogo, vence a partilha. Foi mal aí, Confiança. Amanhã tem mais jogo aí pela Série B. A gente tem Sampaio Corrêa e Botafogo, às 4h30. Qual é o meu palpite? O Sampaio, não é essas coisas todas não. Mas o Botafogo também eu não acho que seja esse time todo. Então, pelo início, talvez leve favoritismo para o Botafogo. Mas o Sampaio, eu acho que consegue aí, pelo menos, um empate. Pelo menos. Vitória em Londrina. Pela fragilidade do Londrina, eu não consigo apostar no time. Não vejo um time bem. Nesse jogo contra o Náutico, até fez um bom duelo. Só que o Londrina, chega na cara do gol e é só chute horrível. Só chute feio. Aí eu acho que o Vitória vence essa partida aí. Vitória do Vitória, na minha opinião. Náutico e Remo, pela qualidade do Náutico. 9 horas da noite, no sábado, eu acho que o Náutico deve vencer a equipe do Remo. Na minha opinião, Náutico é melhor. Joga em casa, vai buscar a Vitória. Até porque ele não venceu esse último jogo, né? Ficou mal aí. Eu acho que os caras devem voltar querendo o resultado. Pela Série C, a gente tem Jacuipense e Ferroviário. E Volta Redonda contra Santa Cruz. Ou Santa. Corda caralho. Vamos ganhar, porra. E falando sobre os jogos de domingo, pra gente encerrar aqui nosso vídeo, né? Dezesseis minutos já. Boba da peste. Pela Série A, no domingo, a gente tem Grêmio e Fortaleza. E o Fortaleza tem que dar um cacete no Grêmio pra manter os caras lá embaixo, né? Pros caras se orientar. Eu acho que o Fortaleza tem até bola pra ganhar esse jogo. O Grêmio vem numa fase muito ruim. Então, votaria no Fortaleza nessa partida. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras, bicho, vem numa fase de altos e baixos, né? Então, eu acho que o Bahia tem time, inclusive, pra vencer fora. Só que eu acho muito difícil, né? O Palmeiras é um time muito qualificado. Então, pra mim, eu votaria no empate. Ceará e São Paulo. O São Paulo vem numa fase muito ruim no Campeonato Brasileiro. E o Ceará pode se aproveitar. Vencer o jogo agora contra o Atlético. Que, na minha opinião, eu tinha colocado até a vitória do Atlético, né? Contra o Ceará. Eu acho que o Ceará contra o São Paulo tem a oportunidade de ganhar esse jogo também. Pra ampliar aí essa boa fase, né? Pra se recuperar. Lembra o que eu falei do Ceará? Que era um time que a qualquer momento poderia dar a volta por cima? Olha aí. Pode agora vencer o São Paulo e dar uma engrenada. E pra encerrar, os jogos de domingo da Série A, Esporte e Cuiabá. O Cuiabá é um time que qualquer nordestino, quando pegar, tem que pensar em vencer. Seja em casa ou seja fora. Certo? Porque o Cuiabá é um time que vai lutar contra o rebaixamento. Então, seria um duelo direto. Então, tem que buscar vencer o Cuiabá a qualquer custo. Então, eu colocaria o Esporte contra a equipe do Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá também. Não é dizendo que o time é ruim, que é desmerecendo o Cuiabá. Pelo amor de Deus. Querendo dizer que em um duelo direto como esse, não pode dar sopa pro azar. E na Série B, a gente vai ter CSA e Cruzeiro, no domingo. E aí, é um duelo que apimenta muito os bastidores, por causa das mudanças de lado. O CSA tinha, no começo da temporada, o Pastana, executivo de futebol, e o Moza, treinador aqui. Hoje, eles estão no Cruzeiro. O Moza, ele saiu primeiro pra Chape. E o Pastana foi direto pra Cruzeiro. Só que quando ele foi pro Cruzeiro, ele buscou o Moza, que já tinha saído da Chape. E nos bastidores também, o Cruzeiro buscou o Norberto aqui do CSA. Então, existe uma rivalidade, não só histórica, desde a Série A do Campeonato Brasileiro, até o negócio do Fala Zezé. Mas, até agora, por causa dessa agitação aí nos bastidores, teve todo esse entreveiro aí. E eu acho que apimenta mais esse duelo. Então, eu acho que esse jogo vai ser interessante aí pra todo mundo acompanhar. Será que tem outro capítulo? Vamos ver, não sei. Mas é isso aí, galera. Encerrando aqui nosso vídeo dessa sexta-feira. Agradecendo a presença de cada um de vocês. E vamos curtir aí esse final de semana de São João. Todo mundo com juízo, com tranquilidade. E é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau.